É assim... Vou saber que encontrou A caminhonou O que se esqueceu de viver O que se esqueceu de viver Tudo de novo O que eu faço A caminhonou O que se esqueceu de viver O que se esqueceu de viver O que se esqueceu de viver A caminhonou A caminhonou Eu tô sofrer sem você Aqui eu não consigo entender por quê Eu tô sofrer sem você Aqui eu não consigo entender por quê Aqui eu não consigo entender por quê Eu tô sofrer sem você Aqui eu não consigo entender por quê Aqui eu não consigo entender